Olá, super estudante! Olá, super concurseiro, super vestibulando, super gênio! Aqui é o professor Romain Sampaio, do método comoestudar.com.br. Eu estou aqui para transformar a sua aprendizagem e para fazer com que você consiga despertar o gênio interior que habita dentro de você. Esta dica é uma super dica, hiper dica, ultra dica, hiper dica. Bom, ela pode, ela pode definitivamente repercutir em todo o âmbito da sua aprendizagem. Tem uma coisa que é decisivo para que você consiga pensar com mais profundidade. Veja só, isso aqui pode parecer até um pouco mais filosófico, porque na verdade é filosófico, tá bom? Mas você pensa com a sua língua, você pensa em português. Ok? Você pensa em português. Se você souber uma outra língua, muito bem, você será capaz de pensar nessa outra língua. Se você souber mandarim muito bem, você vai pensar em mandarim. Se você souber francês muito bem, você vai pensar em francês. Pois bem, no nosso caso aqui, a grande maioria dos meus seguidores são jovens estudantes que falam a língua do português, do português do Brasil. Acho melhor falar que eu falo brasileiro do que o português. Mas eu não vou entrar nessa questão porque isso não vai interferir na nossa dica, no núcleo da nossa dica. Você pensa em brasileiro ou você pensa em português? Você pensa na língua, você pensa na língua que você fala. Então, quanto melhor for o seu domínio da língua, mais acurado, mais profundo vai ser o seu pensamento. Até aqui, isso não passa de uma aulinha de filosofia da linguagem. Mas o que eu quero que você faça é que durante um bom tempo, você pode fazer isso durante um ano. Não precisa ser algo assim de um mês. Pode ser durante um ano, pode ser até durante dois anos. Não tem problema. Você vai comprar uma gramática legal, uma gramática boa, uma gramática que seja completa, que tenha exercícios e que você tenha também a solução dos exercícios dessa gramática. Às vezes você compra a gramática, mas não consegue comprar a solução dos exercícios. Mas procura na internet e você acha. Então, esses dias eu comprei uma certa gramática aqui que eu gosto muito, que é a gramática do Cegala, mas eu não tinha a solução dos exercícios. Na verdade, não foi pra mim que eu comprei. Eu comprei uma pro meu filho, outra pra minha filha. E baixei da internet a solução de todos os exercícios da gramática. E eu pedi que eles fossem fazendo um capítulo por mês. Não sei quando eles vão acabar, não sei nem se eles estão fazendo isso ainda. Mas o que eu quero é que você faça isso. Que você faça, ao menos uma vez na vida, uma gramática de português do começo ao fim. Desde lá do início da morfologia, até passar pela sintaxe, enfim, por todos os aspectos da gramática. Dessa forma, você vai adquirir um domínio superior da língua. Você, pra aprender uma língua, você não precisa da gramática. Afinal de contas, com 5, 6 anos, você já sabia falar o português e sabia falar sem nunca ter lido uma gramática. Mas agora você já sabe falar a nossa língua. E se você usar uma gramática para aperfeiçoar o seu conhecimento da língua, o seu português vai ficar melhor, o seu brasileiro vai ficar melhor. Então, olha só, a dica que eu estou te dando, ela vai repercutir em todo o seu processo de aprendizagem. Por quê? Pra entender um problema de matemática, você vai ler esse problema de matemática na nossa língua. Pra ler um problema de literatura, você vai ler na nossa língua. Pra ler um problema de física ou de química, ou seja lá do que for, você vai ler o problema da nossa língua. Talvez até mesmo o exercício de inglês, o enunciado esteja em português. Então, assim como eu disse em uns vídeos pra trás que você deveria escolher uma ou duas disciplinas, se por um acaso você escolheu o português, melhor ainda, ótimo. Mas se você não escolheu o português, você faça essa tarefa de ao menos uma vez na vida. E durante um ano, durante dois anos, você faz assim, ó, você faz um capítulo da gramática por semana. Cara, você vai fazer isso em 15 minutos, meia hora, ou nem que seja um capítulo por mês. Não tem problema. Se em um mês você aprender um capítulo muito bem, isso vai repercutir não só no uso da língua, mas vai repercutir também na sua forma de pensar. Porque se a sua língua, porque se você aperfeiçoou o uso da língua, se você conhece mais a própria língua, o seu pensamento, o seu raciocínio será melhorado, será aperfeiçoado, porque o seu uso da língua também foi aperfeiçoado. Tá bom? Quanto melhor é o uso da língua que você faz, quanto maior é o seu vocabulário, maior é a sua capacidade de pensar, maior é a sua capacidade de raciocinar. Se você sabe 300 palavras de uma língua qualquer, você só vai conseguir pensar com essas 300 palavras. Agora, se você tem um vocabulário de 5 mil palavras, de 15 mil palavras, de 20 mil palavras, você vai conseguir pensar usando todo esse recurso da língua que você possui. E o seu pensamento será mais aprofundado, mais acurado, mais percociente, mais penetrante. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.